Nós tivemos assim, todos nós sabemos que 2019 é um ano que não foi dos mais fáceis, né, Adhemar? E principalmente nesses últimos meses, onde nós tivemos, veja bem, nós tivemos interpéries, né, que nos afetaram, tivemos a chuva de granizo e posteriormente nós tivemos ainda mais um vendaval, que prejudicou bastante o nosso município, e todos nós sabemos que isso aí reflete, né, diretamente no comércio. Mas, tirando isso, nós tivemos um ano, até o mês de agosto, um ano que vinha num crescimento de vendas em relação a 2018. Vinha ligeiramente na frente, e até com aquela expectativa que quando chegasse no final do ano, a gente tivesse um ano bem superior a 2018. Mas, devido aos fatos e aos acontecidos, principalmente aqui no nosso município, aí houve uma queda nesses últimos quatro meses em relação a 2018, e aonde nós chegamos ao final do ano, mais ou menos, Adhemar, isso varia muito em segmentos diferentes, né? Sim. Mas, mais ou menos, a venda ficou igual a do ano de 2018. Eu li na imprensa aí de que, especialmente o setor de alimentação, para o setor de alimentação, foi um dos melhores anos dos últimos anos, mas esse não tem como evitar, né, com crise sem crise, com problemas, com desastres naturais, não tem. Alimentação... O que tem se percebido, Adhemar, é que as pessoas estão investindo muito em lazer, né? Então, a gente percebe que as pessoas estão até deixando de consumir alguma coisa, né, mas eles estão viajando, estão passeando, estão consumindo... Então, final de ano é motivo de festas, de encontros, de famílias. Então, se nós for para o lado dos supermercados, né, Adhemar... Exato. Aí a gente já vê que teve um certo crescimento nas vendas em relação ao ano passado. Então, são setores, como eu falei, são segmentos diferentes. E eu vi até lá um comentário em forma de brincadeira, mas que reflete uma realidade. A gente indo aos supermercados, os mercados são lotados, e teve alguém que comentou, mas o pessoal fala em crise ainda. É, mas mesmo que haja crise, que haja dificuldade, né, mas a parte da alimentação, tu não tem como ficar... Não tem. ...ficar sem, né? Então, um dos setores que teve um bom crescimento foi o setor de supermercado. E, claro, a gente sabe que muita gente viaja, passeia, então o setor de lazer, né, as pessoas estão aproveitando muito. Houve uma certa mudança, assim, nesses últimos anos, a questão do lazer, né, as pessoas estão aproveitando mais a vida, e isso é bom, né, estão passeando, estão viajando para a praia. Procurando aproveitar mais. É, praias todas lotadas, né, então, para essa virada de ano, já disse que não tinha mais lugar nenhum para colocar sombreiro em lugar nenhum, né. Então, eu acho que...